Oi! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Primeiro, porque eu vou tirar o óculos, isso não é muito comum. Segundo, porque eu vou falar sobre um assunto que eu já falei. Há alguns anos eu fiz um vídeo sobre o meu estrabismo e esse vídeo é um dos mais vistos do canal e até hoje eu recebo mensagens de meninas que têm estrabismo falando sobre como esse vídeo foi importante para elas, sobre como fez diferença na vida delas, etc. E aí eu resolvi fazer um vídeo parecido, uma versão 2.0 daquele vídeo, falando um pouquinho melhor sobre o meu estrabismo e com uma visão ainda mais madura. Porque quando eu gravei aquele vídeo, sei lá, faz uns 2, 3 anos, eu ainda estava num processo de aceitar o meu olho. Eu ainda cogitava uma segunda cirurgia de estrabismo, ainda cogitava uma correção completa. Ainda tinha alguns incômodos com o meu olho e hoje eu acho que eu lido muito melhor com ele. E o que mudou foi uma coisa mágica que eu chamo de amor próprio. Ao longo desses últimos anos, eu passei por um processo de autoconhecimento em que eu fui conhecendo a Gabriela essência, aquela que está aqui dentro, e a Gabriela por fora. E fui vendo o quanto essa Gabriela, esteticamente, reflete a Gabriela internamente. E comecei a entender que operar o meu olho e deixá-lo corrigido tornaria a Gabriela aqui de fora mais aceitável para os outros, menos, sei lá, sujeita a algum tipo de piadinha, de brincadeira. Mas que a Gabriela interna era estrábica. A Gabriela interna se gosta de estrábica. A Gabriela interna se vê estrábica, se aceita, se ama. E que, no fundo, era isso que importava. Claro que esse processo de amar a Gabriela estrábica não veio do dia para a noite. Eu fui uma criança muito insegura por conta do meu olho. Consequentemente, eu fui uma adolescente muito insegura por conta do meu olho. Uma adolescente que sempre me achei horrível de óculos. Eu não podia tirar o óculos porque, mesmo de lente de contato, eu ficava estrábica. E eu não queria. Aí eu tirava foto sem óculos. E aí eu fazia assim. Sempre com a franja na cara. E tava sempre me escondendo. Sempre tentando ser diferente do que eu era. Aos 15 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia de estrabismo para correção. Não ficou 100%. Melhorou um pouco porque o meu olho era 100% virado. Ele era tipo coladaço aqui. Mas não melhorou 100%. Então eu continuei tendo vários problemas de autoestima. Problemas que me impediram de sair na fase de sair. Então, por exemplo, eu fui numa matinê a minha adolescência inteira. Porque eu achava que eu ia passar por situações constrangedoras que eu não me sentia forte o suficiente para enfrentar. Então eu não ia. Simplesmente não ia. Quando eu fiquei mais adulta, faculdade e tal, foi quando eu comecei a aprender a lidar com o meu estrabismo. Algumas coisas aconteceram que ajudaram na minha autoestima. Eu emagreci muito. Eu perdi 20 e poucos quilos. E, enfim, era um combo. Eu tinha muita espinha. Eu tinha o olho torto. Eu usava para ele. E eu era gordinha. Então esse combo fazia eu me sentir a Bete a feia. A Gabriela de hoje, sinceramente, olha para aquela Gabriela e vê que foram processos que eu fiz. Que foram necessários para eu conseguir aceitar o meu olho. Mas hoje eu vejo que estar acima do peso, ou estar abaixo do peso, ou qualquer outra coisa, é puramente padrão da sociedade. E que vai muito mais como você se vê, como você se enxerga. Mas, enfim, não vou pregar também uma coisa que eu não fiz porque eu emagreci. Enfim. Aí eu emagreci, eu tirei as espinhas, eu tomei rocutan. E todo esse processo foi fazendo com que, aos poucos, eu fosse me vendo mais bonita. Eu podia fazer outra cirurgia. Eu cheguei aí numa médica muito boa, uma das melhores de estrabesmo. E ela falou que tinha, assim, como eu corrigi 100%, que eu podia passar por outra cirurgia. Eu cheguei aí na oftalma que eu ia antes, pedi todos os exames, etc. Tudo que eu fiz na cirurgia. E sentei para analisar. Sou a Gabriela hoje. Para ir para pensar, eu não quero passar por outra cirurgia. Eu me gosto, eu me amo, assim. Eu sou um vesga. E ok, eu sou muito bonita, assim, um vesga. E é isso que importa. Falar que eu lido 100% com o estrabismo, que hoje, se eu escuto piadinhas, isso não me machuca. É claro que machuca. Eu acho que a gente nunca está preparado para um comentário maldoso. Mas o erro não é nosso de se machucar. O erro é de quem faz, de quem é cruel ao ponto de pegar uma coisa fora do padrão sua e usar contra você. O erro é dessa pessoa. Agora, eu ficar chateada com alguma brincadeirinha que possa vir a ser feita, não faz com que eu me ame menos. Porque eu sei que o problema nesta brincadeira não é o meu olho. É a pessoa que está fazendo a brincadeira. É a pessoa que deve ter problema de autoestima, não se aceita e precisa menosprezar os outros para se sentir um pouquinho melhor. Eu não preciso disso. Porque eu me amo e eu me aceito do jeitinho que eu sou. A gente acha que amor próprio é só você se olhar no espelho e se sentir bonita. Não. É sobre confiança. É sobre como você se enquadra em relacionamentos. Como você se posiciona na sua vida. Como você se posiciona profissionalmente. É tudo. Amor próprio é tudo. Quando você passa a se amar e a se sentir segura. Gente, eu posso vir quem for que nada te derruba. Você, ó... Entendeu? Quando eu posto os textos ou quando eu falo com alguma menina no direct do Instagram, eu sempre falo, gente, a chave para o sucesso na vida é amor próprio. É autoconhecimento. É um processo que vem com o tempo. É óbvio. Você pode fazer cursos. Pode se aprimorar. Eu, hoje, faço, gosto, estudo isso. Mas não fiz. Não foi um processo em que eu fui fazendo cursos, etc. Eu simplesmente fui todos os dias acordando mais segura. Me olhando com mais amor. Me cuidando com mais caindo. Eu não quero perto de mim pessoas que usem o meu olho para me fazer mal. Eu não quero perto de mim pessoas que usem o meu peso. Que usem o meu tamanho. Não quero. Eu quero pessoas que somem comigo. Você pode até falar, meu, não é o meu padrão estético. Ok, não é o teu padrão estético. Mas o teu padrão estético não tem que ser o meu padrão estético. Eu não vou fazer uma cirurgia e passar por uma mesa cirúrgica e correr um risco, por menor que ele seja, para me enquadrar num padrão que não é meu. O meu padrão é esse. Eu me gosto assim. Eu me aceito assim. E para mim é isso que importa. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de meninos falando que a forma como eu me posiciono nas redes sociais falando de estrabismo é bom. Mas eu acho que é uma forma muito baixa ainda do jeito que eu poderia me posicionar. Eu posto muito mais foto de óculos do que sem óculos. Eu posto muito mais vídeo com óculos do que sem óculos. Eu estou, por mais que seja inconsciente, eu ainda me breco um pouco em aparecer do jeito que eu estou aparecendo aqui. E por isso, quando eu resolvi falar de estrabismo de novo, falei que eu falei isso direito. Dá para falar de estrabismo? Eu vou falar estrábica. Nada de poróclinhos para disfarçar, não. Por mais que não fique 100% com óculos, eu sei que ele disfarça. Eu sei que dá para você pegar um ângulo em que o estrabismo fica menor. Então, eu resolvi me fazer esse vídeo, falar para você que tem estrabismo, tem qualquer outra coisa que fuja do padrão, que você não tem que buscar os outros te aceitarem, porque sempre vai ter uma pessoa cruel. O que você tem que fazer é se fortalecer, se sentir segura ao ponto de você saber, por mais que a crítica te machuque, aquilo tem a ver com quem fez. Não tem a ver com você. Não é você que tem que querer se transformar, não é você que tem que querer se adaptar, não é você que tem que querer se moldar. É o outro que tem que lidar com os problemas dele, em vez de jogar os problemas dele emocionalmente em cima de outra pessoa que está segura e está feliz. Gente, estar segura e se aceitar do jeito que você é, muda a vida. Dá uma felicidade, um jeito de você se posicionar no mundo, de você lidar com o mundo, que faz uma diferença gigante, gigante, gigante. Que eu não aprendesse a lidar, eu provavelmente faria outra cirurgia, que também não é pecado nenhum você querer mudar, querer transformar algo em você que você não gosta. Deixe que isso seja por você, não pelos outros. Eu percebi que essa cirurgia seria pelos outros e não por mim. Então não fazia sentido eu fazer. Vocês têm gostado do vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.